Música Galera, aqui quem fala, olha a vista, mais um vídeo aqui da nossa série Então, eu vou ter que fazer de novo um pedaço de três, você não está entendendo É o que eu fiz, só que, o que aconteceu? Não, eu não pude continuar, mas agora vai dar Qual é o código da fala, Lara? 92, 49, 5 92 49 49, 5 Eu entrei Se inscreveu no canal do meu irmão, o nome é Davi Dinossauro, o nome é Davi Dinossauro, o nome é Davi Dinossauro porque eu gosto de Dinossauro e Game, porque é o canal de jogos E todo o canal de jogos, tem game mesmo Bora continuar, gente Meu Meu Deus, gente Eu sou um dos primeiros, Lara Lara, eu quase caí Sem querer Lara, eu caí Oi, Lara Ah, não Eu sei Onde está você? 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 Agora eu vou continuar, gente Passou? Passei Vai continuar Eu coloquei um número pra ter certeza que não ia ter ninguém com o Blocks Dash, não caia, fiz aqui na final, mas se fosse a minha cliente, eu vou ver esse mapa, gente, um já foi eliminado, dois, três, 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 e aí e aí e aí como eu tive aquela sorte eu queria dessa vez eu acho que dessa vez o último voto vai ganhar o 86, 66, 8 quer dizer, 83, 66, 8 tá bom, Lara? eu já brinquei, eu já criei 83, 66, 8 vou repetir vou começar olha lá, falei queria que tivesse como pular aqui a gente vai vencer eu e o Lara e que vai ser atravido olha que eu quero ganhar mais coroa só que eu quero gravar com vocês mas coroa o Lara já tá escolhendo o mapa escolheu o Fluffy esse mapa não foi muito bom não 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 ela tá ela tá muito alta não não olha, a gente veio A senhora eu vou me classificar? Vou me classificar. Eu ia te esperar, só que alguém me empurrou aqui e me fez ficar classificado. Para mim, para a senhora. Também mata tudo bem. Que legal. Eu acho que essa é a final agora. Eu acho que essa é a final. Vamos lá. Também o negócio não vai 3 metros. Eu acho que essa é a final. Eu não me classifiquei. Eu acho que essa é a final. Gente, eu não sei qual número tá explicado. Esse é o nome Clássico. Eu sou seu amigo. Agora eu falei que não. Agora vou escolher uma nota O que é gravidade é que aqui no espaço não percebeu o NU e no final eu nunca me ensinei esse mapa gente não vê que é isso na tela quer dizer não ganhei o esqueleto se não tivesse travado eu acho que eu tinha chance gente esse foi o vídeo então espero que tenha gostado e tchau